Você também pode ter seu fliperama portátil da Rasp Games. E faz tempo já que a Microsoft fala sobre teclado e mouse no seu console. Eles já estão falando que vão colocar, vão colocar, não falam quando, mas agora Phil Spencer, que é o líder lá do Xbox, ele disse abertamente na Inside Xbox que a partir de agora já está liberado a utilização de teclado e mouse para qualquer jogo do Xbox. Porém, está liberado para as produtoras, ou seja, se o jogo vai ter a opção de você escolher teclado e mouse, depende do jogo. Então, se algum jogo fala assim, não, vai ficar desequilibrado, não vou disponibilizar, daí não é mais culpa do Xbox. O único jogo que eles falaram mesmo que já está disponível é o jogo Warframe. Então, a galera pode já testar, colocar qualquer tipo de teclado e mouse. A Microsoft falou que a maioria dos teclados e mouse, tanto USB quanto sem fio, vão funcionar no Xbox One. E a Microsoft vai fazer também uma parceria com a Razer para teclado e mouse oficial do Xbox One.